Olá, tá começando mais um Receitas pra Ser Feliz. Eu sou a Deise Klein. Eu sou a Isla Croá. Nosso assunto de hoje é a nossa editoria chamada Transição e Nova Era. Por que a gente vai falar disso, Issa? Então, hoje a gente fala de vários nomes diferentes que comunicam a mesma coisa. Tem gente que chama de transformação digital, tem gente que chama de nova revolução industrial, revolução industrial 4.0. Nova Era, Nova Era do Planeta. Tem um ponto de vista mais holístico, que são as religiões e as crenças tradicionais, falando que a gente está num momento muito único da existência humana, de grandes mudanças. Mas não só isso, né? Em contraponto, tem um movimento mesmo acontecendo. A gente até estuda bastante essa questão high-tech e high-touch. Então, essa tecnologia toda, ela já está aí, a era digital está aí, a gente está aí há mais de 30 anos que começou a internet e tudo. Só que o ser humano, a gente estuda isso, o ser humano não acompanha, às vezes, as mudanças de comportamento que isso traz. E esse momento é um momento que não dá mais para não acompanhar. Chegou o momento em que a tecnologia está tão avançada e que ela está mexendo com tudo. Ela está mexendo com as profissões, ela está mexendo com o teu relacionamento interpessoal, né? Com esse evento aí que a gente teve da pandemia, isso ficou muito mais evidente, né? De que não tem como voltar atrás, as pessoas foram forçadas a... A acelerar. A acelerar, ir para casa, trabalhar, home office, saber usar os meios digitais. E uma coisa interessante, você estava falando da transição do aspecto religioso, que é verdade, muitos pontos diferentes falam disso, né? Não só religiosos, mas espiritualistas também. E tem um outro lado, que é, por exemplo, o pessoal do Silicon Valley, que está ali com uma tecnologia incrível na mão, né? Regência artificial, nanotecnologia, eles estão vendo que aquilo ali é uma tecnologia tão poderosa que eles não sabem o que fazer com aquilo. Nem a gente, né? Eu acho que muito da nossa sociedade também precisa entender a potencialidade que tudo isso traz. Não é que você falou tanto na tal da curva exponencial, né? Que é quando a gente acelera um ritmo que nunca antes a gente tinha experimentado. Só que tem uma coisa que não muda para o ritmo exponencial, que é o nosso corpinho, e as 24 horas do nosso dia. Então, a única forma que a gente tem de acompanhar esse ritmo que vem sendo imprimido por essas transformações digitais, por essa aceleração tecnológica, é a gente ativar uma tecnologia que é muito mais complicada do que a tecnologia digital, né? Que é a colaboração, né? É isso aí. Que estamos fazendo aqui, inclusive. É interessante isso que você falou, né? Porque essa tecnologia toda, ela traz por outro lado, no outro polo, esse chamado da humanização. De você voltar a olhar para o ser humano. O que acontece? O pessoal lá do Silicon Valley está olhando que isso vai liberar muito tempo das pessoas. O que a gente vai fazer com tudo isso? Então, eles estão sentindo necessidade de voltar a procurar historiadores, filósofos, psicólogos, porque são as pessoas que cuidam dos humanos, né? O que a gente faz com tudo isso? Como que a gente vai fazer essa transição? Como que as pessoas vão viver? Pensar, né? Entender e propor, né? Porque o ser humano é muito bom em prever, em antever, imaginar como que vai ser uma evolução tecnológica. Mas não necessariamente a gente tem a mesma habilidade em imaginar como que aquela inovação vai afetar a nossa rotina. Como que a gente cria novos hábitos, novas formas de se relacionar e aproveita isso de um ponto de vista poderoso. Como que isso pode nos trazer mais felicidade? É uma coisa que me toca muito, né? Porque não faz sentido nenhum tanta tecnologia não trazer mais conforto e felicidade para a nossa vida, né? Não trazer uma vida melhor para a humanidade como um todo. Então, esse tópico aqui, ele faz a gente repensar tudo, né? Economia, política, as formas de viver, como a gente vive, o capitalismo. E é disso que a gente fala quando a gente fala de nova era. Então, a transição, a gente traz sempre por esse prisma de existe um momento muito específico que a gente está vivendo que se aplica não só, sim, também, né? A conhecimentos mais holísticos e mais sensíveis e mais espirituais, mas tem um ponto de vista muito pragmático, muito prático que é essa realidade da tecnologia impactando na nossa rotina, né? E aí, uma vez que a gente consiga transicionar para chegar nesse lugar que traga, de fato, mais alegria, mais bem-estar, mais felicidade para a nossa rotina e para as pessoas como um todo, aí sim a gente vai estar falando dessa nova era. E a gente tem umas pautas, assim, já lá na nossa playlist de transição em nova era. Uma delas, por exemplo, é justamente a Lala, né? Que é uma futurista super conhecida, a Lala Denselin, falando sobre a vida em 2030, imaginando como seria a vida em 2030. Muito com esse ponto de vista de como que as relações vão acontecer, né? Não apenas a tecnologia, se o carro vai voar ou não. Então, isso é uma parte, mas o mais relevante, o mais divertido é entender também como que as relações vão se dar. É, e o que você faz no seu dia a dia nesse mundo diferente, né? O que que... como que é o seu dia a dia? Como é que é o seu trabalho? Como é que são as suas relações? Como é que você encontra as pessoas? Como é que você tem o toque humano, né? O human touch? Tem outra pauta que é falando também sobre cohousing, né? Que hoje em dia já se mudou até o termo, né? Se fala em colares. É, quando a gente filmou, a gente filmou em 2016, quando começou o canal, era cohousing, é o nome em inglês. E agora a gente tá falando de colares, novas formas de viver mais colaborativas, onde as pessoas têm companhia. A questão dos custos também é menor, porque você tem, por exemplo, uma lavanderia compartilhada. Então, eu não preciso mais ter toda aquela estrutura só pra mim, né? Eu posso compartilhar e é gostoso compartilhar. Porque se eu tô com pessoas que eu me dou bem, né? Então, é uma coisa importante é que são comunidades intencionais. Eu tô com aquelas pessoas porque eu amo elas. Então, é uma delícia estar morando ali. Tem ali também falando de aprendizagem livre. Com o Alex Bretas. É, o Alex Bretas, ele é uma pessoa de ponta aí falando de aprendizagem livre no Brasil. Traz coisas de fora, tem a mistura dele aqui. Criou já várias iniciativas. E é muito interessante, porque a educação tá mudando muito também. Então, essa possibilidade de você não fazer mais o tradicional. O tradicional era, ai, vou fazer a faculdade, vou me formar, vou fazer pós-graduação. Preciso de tudo isso. Mas com a velocidade hoje, você tem aí uma variedade de opções na internet, de cursos livres, de você estudar mesmo por si mesmo, estudar em grupo, né? E como navegar por tudo isso, né? Todo esse rio de possibilidades que trazem novas oportunidades pra gente se reinventar. Aliás, falando em reinvenção, tem também o Henrique K. Falando sobre reinventando as organizações, né? É, que é outra área incrível, né? Super necessária. Como é que vão ser as organizações futuro? É. Como é que vai ser essa tratativa da hierarquia dentro da empresa? Como é que é a questão de você alinhar o seu propósito pessoal com o propósito... É, uma pauta que tá tão forte, né? A gente veio que nos últimos anos, essa foi uma pauta que agora, até por toda a situação da pandemia, explodiu pra gente entender que é necessário que o propósito seja alcançado, que seja um propósito maior, não apenas o que a gente brinca, né? A propositite, né? Não apenas você pensar no seu próprio propósito, mas sim no que é relevante pra muitas pessoas e pro planeta. Tem também os futuros desejáveis com os fluxonomistas, né? Tem, tem. Tem várias notícias de futuro. Tem os registros de futuros desejáveis lá, da gente mostrando algumas iniciativas nossas e falando de coisas que a gente imagina pro futuro. A gente tem alguns espaços que a gente visita também, que tem esse aspecto já de futuro, né? Então, um dos espaços que a gente teve a oportunidade de visitar no lançamento de um livro é o Vila da Terra, que é uma empresa. É uma empresa, mas eles quiseram fazer um piloto de aproveitar a empresa e abrir um pouco pra... Um pouco daquele espaço maravilhoso pra comunidade. É uma empresa que já vende, né? Coisas deliciosas, orgânicas e tal. Então, ela já tem uma pegada diferente. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Fica ali, sei lá, perto da Vila Madalena. E aí, eles pegaram o topo do prédio, né? O rooftop. O topo do prédio e fizeram... Tem co-working livre. Tem o espaço onde a gente fez o lançamento do livro da Alexandra Hesch, que é do... Sim, a Flor da Cura. Eles têm uma escola de permacultura urbana, né? De como você fazer hortas em casa, de como usar. Foi a primeira vez que eu experimentei uma flor comestível, amigo. Ah, é? Maravilhoso. Um lugar muito especiais que já tem essa visão de futuro, de criar coisas diferentes. E também tem a Renata Barreto falando sobre... O ano novo cósmico. É verdade. Essa aí é um pouco datada, né? Mas ela foi bem importante porque foi o novo ano marcado aí no meio da pandemia. Então, começou no novo ano com essa energia de nova era. Então, na verdade, ela marca um pouco essa mudança, né, gente? Que a gente tá vivendo esse ano de 2020. Não sei quando você vai ver este vídeo, mas este ano de 2020, ele foi muito marcante pra nossas vidas, pra todo mundo que tá aqui. É um ano de transição, né? É um ano de transição. É um grande ano de transição. Por isso que essa editoria acaba sendo tão importante. E a gente espera trazer muito mais coisa interessante pra ela aí ao longo do tempo. É, eu sou apaixonada por esse tema. Já tem muitos anos que eu me dedico a estudar os vários prismas e até a relacionar como que um tem a ver com o outro, né? Então, muita gente acha que são aspectos separados quando a gente tem vários conhecimentos tradicionais apontando sobre esse momento de transição. E, por coincidência, tem também os movimentos tecnológicos, sociais, políticos. E que talvez, talvez não seja tão separado assim. É, tem muita coisa importante acontecendo aí mesmo. Como você falou, tem aí, por exemplo, o Otto Scharmer lá do MIT, trazendo a teoria U, que é um novo olhar que integra o ser humano com o que acontece na empresa, né? E você tem, por exemplo, aí na parte mais social, economia Donald sendo testada na Europa, gente, acontecendo cidades diferentes. Então, esse assunto aqui, essa pauta que vai dar muita coisa, também é uma pauta que eu adoro e que tem muita ligação com o eu. Você tem que fazer a transição em você e a transição fora, né? Tem que partir de você pra fora. Ou você vai deixar o mundo te chacoalhar e fazer a transição também. Porque a gente tem essas duas formas, né? De fazer a transição, né? São escolhas. Ou você abraça e conduz a mudança, ou você sofre a mudança. É. Então, a gente convida você a seguir aqui a playlist, conhecer um pouco mais sobre esse tema, navegar, se informar e quem sabe conduzir mais a mudança do que sofrer pelas mudanças que chegam até você. É, se conectar com o que interessa, né? Muito legal. E não deixem também de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho pra que você receba sempre as novidades do Receitas pra Ser Feliz. Segue a gente também nas redes sociais pra ficar sabendo tudo em primeira mão. Isso. E temos o site também. O site tem os links pra todos os conteúdos e tem também iniciativas legais que a gente divulga através do site e que você pode curtir também. E pra hoje é isso, né? Isso aí. Siga a playlist, segue a gente aqui no canal e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.